Nessa toada você estava na polícia e veio para a política. Como é que é estar dentro da política, cara? Como é que é esse ambiente? Cara, de verdade, assim, eu cheguei aqui na assembleia. Para nós, a bagagem policial ajuda muito, né? Você sente cheiro de longe do que é legal e do que não é. Aqui também foi assim. Mas o que eu falo, sempre dentro da humildade, sabe? Aprendendo. Do mesmo jeito que eu fazia com os antigão na delegacia. Falaram, antigão, eu tenho aqui, passei no concurso, tenho conhecimento, mas como que eu faço aqui para não dar merda? Qual que é? Tem uma ocorrência quadrada, como não vai dar merda? Ah, faz assim, assim, assim. Aqui também, cara. Cheguei, peguei os deputados mais antigos da assembleia, fui conversar, fui entender como que funcionava. E por isso, né? Por conta desse nosso perfil, de querer mudar a política, mas também respeitar o que já estava aqui dentro, né? Já estabelecido. E aí a gente já aprovou três projetos, estamos indo para o quarto ano que vem, se Deus quiser. Estamos indo bem, cara. Eu acho que respeitar o espaço dos outros, tentar trazer uma política, uma visão diferente nossa, né? Policial. E... Mas é difícil, cara. É 94 deputados aqui, são 94 deputados. Aí você depende de mais 93 para dar o sim no seu projeto. Nossa. Isso que é o pega. E você vê muito jogo de interesse aqui? Cara, tem. Tem bastante, sim. Porque aqui tem muita questão de ideologia, né? Principalmente com esse cenário nosso, né? A questão de direita, esquerda, centro. O centro é sempre muito próximo ao governo, aqui, o governo estadual. E aí fica sempre esse pega, né? Mas é o nosso trabalho, cara. De verdade, eu me dou bem com todo mundo. Eu preciso de todo mundo para aprovar meus projetos. Eu estou sempre na rua, é difícil ficar muito tempo aqui. Não dá para ficar berrando contra todo mundo, né? Não vai fazer nada, né, cara? Não dá. Se ficar gritando aqui o dia inteiro, você não vai entregar nada, né? Só consegue se reeleger, talvez, porque quem está de fora acha que ele está lutando, ele é o único que grita e fala. É, principalmente para quem está sendo oprimido, né? Eu considero que a polícia civil recebe uma opressão. Se for a polícia civil oprimida, você gritar aqui, subir no palanque e xingar, o cara se sente representado. Ele fala assim, pô, eu não vou ter o salário, mas o cara ali está xingando. Eu gostaria de xingar, eu gostaria de fazer o que ele está fazendo. Só que assim, o cara que ele xinga é o mesmo cara que ele não senta para conversar depois. Você xingou, você já fechou a porta para sentar e para falar assim, ó, eu acho que esse projeto aqui, ó, de transporte intermunicipal para policial civil gratuito é importante. Ele não vai estar na mesa. Ele vai continuar gritando e gritando e gritando. Então, assim, aí, né, cada um, ele direciona o mandato do jeito que ele achar melhor.